Cê vem me buscar, só quando tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o pino É na hora que tá, é sempre corrido A pôr no quarto de BR igual dois prinitivos Cê vem me buscar, visita e guarda E é na hora que tá, é sempre corrido A pôr no quarto de BR igual dois prinitivos É alguém que não tem alguém Não aceita ser segredo de ninguém